E aí, tá sem ideia sobre o que preparar na Sexta-Feira Santa? Então fique ligado porque tem sugestão do chefe. Bom, e pra ajudar a gente a preparar essas delícias, a gente convidou o chefe de cozinha, Ville de La Pena. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Para a receita, vamos precisar de filé de peixe, mexilhão, camarão cinza com casca e lagostim. Bora fazer então? O que a gente vai dar de tempero? Bom, é simples. É só pimenta do reino, sal e páprica. Sempre a mesma quantidade para todos os fursos do ar. Vou colocar um pouco de azeite. Isso também vale para todas as carnes. Bom, primeiro a gente começa com uma misturinha de azeite e páprica. E começo pelo peixe, que é a carne mais demorada. Então eu selo ele. Na sandileira já é bem quente. Na sequência, depois de selado, eu vou colocar os meus mexilhões virados com a pontinha da carne para baixo da peixeira. Mudou de cor, uma cor mais viva. E aí entro então com o lagostim. Lagostim virado com a carne, virado para a peixeira. Também a mesma coisa, mudou de cor, está pronto. Simples, rápido e tem mais de um ingrediente, então fica gostoso. Está pronto. Obrigada, agora é a melhor parte, né? Por favor, me acompanhe aqui. Ah, claro, está perfeito. Então vamos lá experimentar? O que pode ir de acompanhamento com esse prato? Esse prato está bem com salada, com arroz branco, com leite de coco e raspa de limão. Coisa simples, preparo simples. Para não fugir muito do sabor, né? Do bruxo do mar. Peixe. Está muito bom. Enfim, você gostou? Eu estou adorando. Aproveite as dicas, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Aproveite as dicas, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí